Música 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 Boas dozelas e amiguinhas e bem vindos a meu canal Estamos aqui para mais um grande episódio de Shadow of the Colossus Bora lá para o nosso próximo Gigantão Gigantone Colosso O que vocês quiserem Não carregues no botão errado outra vez Opa Olha está ali a águia Uma puma Ainda não vi a águia Vira-te isso Este cavalinho Onde é que queres cavar Onde é que queres ir Isto é o que voa Acho eu né Ai ai vai ser lindo Ok agora Adoro esta imagem É linda Olha para isto Este jogo Jucão É beira do lago acho eu Né? E acho que é um poço voador Vamos lá ver como é que se corre Olha não vi Onde é que é Olha aqui Finalmente Encontrei a águia Que graças Tanto tempo me falavam Águia 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 Onde é mais? Como é que eu vou para ali? Olha Que paisagem lindíssima Ok para onde é que ele manda? É para lá para baixo Para ali Ok deixa ver no mapa Acho que temos que ir por aqui né? Não só para cima dele Não eu quero que se suba NUNO CAIS Ai Jesus Deixa eu pensar que já ia cair Anda Vamos lentinho Calha dá para passar por ali Aqui Isso Calma Nossa Anda Sempre a dar isto Não é para não navegar Vamos por aqui Vamos cobrir aqui um Ai ai Jesus Estadinho de cavalo Cada caminho que ele manda Tá bem Desculpa lá Não é propósito Não é? É por aqui? Não Não é por aqui Mas é que era ali por baixo O que é aquilo? São umas pedras Não é uma pedra normal Calma Calma Não cais lá vai Jesus Não te atires Não é para tomar banho Não é nada disso É uma égua Não é? Minha éguazinha gostosa Eu acho que é uma égua Não é malta? Agra Agro Não sei Calma 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 ai que tem aqui uma coisa gostosa Isto é para recuperarmos vida Não é? Tem uma bençãozinha Ok Nada mal Estes são os colossos que nós já matamos Tudo bem Ok Podemos saltar para cima dele Vamos lá Continuar Não sei se é para aqui ou se tem que ir para baixo Acho que isto me assusta Está tranquilo Onde é que eu tenho que ir? Ok Temos que ir para ali Já percebi Bora lá Outra vez Temos que caminhar bastante até Não estava à espera Aqui vamos nós Ai Jesus Ai que eu estou a ver Estas torres Isto vai ser lindo vai What the hell is this shit? What the fuck? Tem que mergulhar? Tem que mergulhar? Pois não teremos agora Não vamos sair Ai por favor Não seja debaixo de água Que aborro-me toda Nós temos que passar por baixo de água ali Isto é boda escuro Nossa senhora Não sei o que eu tenho que fazer Não sei o que eu tenho que fazer Não sei o que eu tenho que saltar O que é que eu tenho que ir? O que é que eu tenho que fazer? Vamos fazer isto Isto vai me assustar Ou vai acontecer uma cena qualquer Não é? Ai Jesus Já estava a ver What? Wow! Eba até me arrepiei Ai Jesus Que grande Ok 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 O que é que ela vai fazer? O que é que ela vai atacar? Não é? Olha ela olhar para mim Vai-me apanhar é? Não sei Olha ela olhar para mim Ali ó Ali ó Estou-te a ver Não sei o que é isto aqui Vamos subir a água azul Tem que subir ali pela cauda? Alô? Ok Se calhar eu tenho que lhe acertar não? Alô? Anda 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 cá Ok 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 Right Anda Ele Ok E graças Se calhar é para mim então Se calhar é para este aqui É este? Onde é que tu estás? Anda 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 cá Ai Estava quase Ok Estou a perceber assim Estou a perceber assim Estou a perceber assim Ande Sobe aqui Que estupidez Ok Quero me agarrar Oh Oh my Fucking God What? What? Shit Mother Ande Ok Isso 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 Tama e que era Posh Tama De que? Não digas que é na cauda Não digas que é na cauda Tem que ser na cabeça primeiro não? Onde é que é que é na cauda? Não digas que é na cauda É nada É mesmo Oh my fucking god Shit Que espetáculo Mão desligado Oh shit Bateria Bateria Mão desligado What the hell Ok Segura Jesus Hum Contra Qualquer Ele Ele É Muita Calma Calma Vamos para aqui Seguro Ah Segura Ah, segura Tá tranquilo? Onde está ele? Shiiiiiiiit O que é? Vamos lá um pouco É só bater no lugar Estou a ver onde é que é Será que é na... Aí não me diga que é nas asas É exatamente Nem sei como é Uau Caraca, segura-te, segura-te, segura-te Jesus Não, não era aqui Ai, não Quieta Andem lá por favor Por favor Ah não Não morras Fá Tem que ir para lá outra vez Jesus Foi a boeda alta Está um espaço Fogo, a primeira vez que eu caio de... Que altamente Olha lá Nali Que contente Epá, ele tinha-se agarrado Mas eu depois... Falhei Vamos tentar aqui outra vez Oh meu Deus Oh meu Deus Ali Ei, na frente Estou aqui Tchau Uh, na frente Chegada para subir É excelente Vem daí Vem aí Anda, anda Anda cá Vem daí Esta é a câmera, meu Ok Anda, anda, anda Só, só Sempre Jesus Nossa senhora Agora, temos que ir para uma do outro lado Acho que Anda para o lado, meu É Acho eu Ok Ok Ai Jesus, não cais Meu Deus Nice Epá, este... Este colosso é lindo Que que é dano Que que é dano, meu Bastante simples Outra vez De... De fazer Uou Este colosso foi espetacular Onde estão os espíritos 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 Ai não Ai que susto Fogo, meu Cago-me sempre A ver isto Vamos lá Vamos lá ver como é que está a princesa Onde está a princesa Fua, quem falta Onde está a princesa Onde está a princesa Onde está a princesa Onde está a princesa Deixa eu ver se ela mexeu a outra mão Sorry Tô com soluções Não, pode ir na outra mão Não dá pra fazer nada Não tá com essa princesa Bem malta, vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado deste episódio Este colosso foi lindíssimo Lindíssimo Espero que vocês tenham gostado também Muito obrigada por todo o apoio Nos vemos no próximo vídeo Até lá, adeus gostosense Até lá, adeus gostosense